O espaço muito interessante aqui do Sesc de Campo Mourão, com certeza, é a biblioteca. Mas é uma biblioteca diferente. Eu vou conversar aqui com a Daniela Chiquete, que vai trazer pra gente mais informações. Daniela, quais são os diferenciais desta biblioteca? Nossa biblioteca, ela tenta dialogar com a área da tecnologia. Então, nós temos um espaço conexão dentro da biblioteca. O que é o espaço conexão? Nós trabalhamos com o uso consciente das novas tecnologias. Associando leitura e tecnologia. Então, nós trabalhamos com aquelas pessoas que não sabem mexer na internet, mexer com o computador. Nós ministramos oficinas, cursos, pra dar acesso a essas pessoas. Seria como uma inclusão digital. E associado a isso, nós também procuramos despertar para uma leitura. Leitura de mundo e também a leitura de obras clássicas, literárias, enfim. Daniela, nós estamos vendo aqui nas imagens muitos idosos, pessoal da terceira idade aqui, tendo aula de informática. É só para os idosos ou tem aula pra todo mundo? Não, não. A gente tem também pros idosos, né? Pra dar esse acesso pra eles que não tiveram essa oportunidade. Mas também nós temos oficinas um pouco mais avançadas, pros adolescentes, pros jovens. Oficina de como construir um currículo, despertar pro uso de outras tecnologias como o Prezi, que substitui o PowerPoint. Nós temos oficinas de como se portar no Facebook, né? Então, N oficinas que daí atraem também outro público que também já sabe usar a tecnologia. Também trabalhamos com oficinas de museu virtual, né? No qual nós exploramos obras artísticas que não estão aqui ao nosso alcance, mas pelo mundo virtual nós adquirimos esse conhecimento de mundo. Daniela, quem é que pode fazer os cursos aqui no SESC? Todos. Nós temos o público preferencial, porque o SESC é o Serviço Social do Comércio, né? Nós temos esse público preferencial, porém, todas as outras pessoas que têm o interesse podem vir pro SESC e se inscrever nas nossas oficinas. As pessoas que quiserem mais informações, como é que podem obtê-las? Pode obter pelo telefone 3525 1060 ou diretamente aqui no SESC das 8 da manhã às 9 e meia da noite. Nós não fechamos para o almoço, temos horário de internet livre e disponibilizamos o acervo para empréstimo domiciliar.